Ah, como é bom falar no nome do Senhor, que coisa linda e maravilhosa é proclamar, dizer que somente Ele é o amor. Depois que eu falar, depois que eu louvar, eu quero dizer o amém. Ah, o amém, assim seja tudo o que eu falei, exaltando o Senhor. Ah, o amém, assim seja tudo o que eu falei, glorificando o Senhor. O Senhor é bom, isso eu tenho certeza, Ele nunca abandona, Ele está sempre presente. O Senhor é bom, Ele veio do alto, Ele veio e me livrou da boca da serpente. Agora sou liberto, fui lavado, o sangue de Jesus lavou-me, o sangue de Jesus purificou-me. Por isso eu posso cantar, é pela graça sim, é pela graça que eu sei que eu vou até o fim. Recomeçar uma vida eterna, começar novamente e nunca ter fim e sempre em frente e adorar aquele que tudo fez por mim. Ah, eu convido você também, vem comigo, vem, vem comigo, vem, e você também vai poder dizer o amém. Assim seja na minha vida, assim seja na tua também. Aleluia! Zé Roque está contente, alegre, Zé Roque está orando e louvando o Senhor, Zé Roque está pedindo por você. Você também faz parte. Sim, foi por você que Ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você e foi para todos. É só dar crédito. Receber Ele, a graça está aqui. Dentro do meu coração, na minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos que viram esse vídeo, a todos que estão vendo. O Senhor está abençoando. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho esta certeza plena dentro do meu coração. Amém.